Fala rapaziada, eu sou o Inkase e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a arrumar o erro da tela azul que está acontecendo e abrir o jogo após a atualização da temporada 5. E antes do vídeo, como sempre, eu queria pedir pra você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e não esquecer de ativar o sininho porque eu tô tentando postar vídeo todos os dias pra vocês, beleza? E vamos parar de enrolação, mano, e bora pro vídeo. Esse erro tem acontecido com muitas pessoas e como eu não achei nenhum tutorial em português, eu mesmo decidi fazer esse, afinal o erro também estava acontecendo comigo e ele me prejudicou por muitos dias. No começo eu achava que era algum problema do meu sistema ou do meu hardware, porém no Reddit um funcionário da própria app que se pronunciou sobre o assunto e disse como que nós podemos fazer para solucioná-lo, que é o que eu vou ensinar pra vocês agora nesse vídeo aqui. O primeiro passo, você precisa ir até o diretório onde você instalou o jogo. Caso você tenha instalado da maneira mais rápida e padrão, ele estará localizado então no disco local C, arquivos de programas, numa pasta chamada Epic Games. E caso você tenha mudado a pasta, né, instalado ela em outro lugar, é só você ir até esse diretório que você instalou ele e localizar essa pasta chamada Epic Games. O segundo passo, você vai abrir então a pasta chamada Fortnite E depois vai abrir outra pasta chamada Fortnite Game. Depois disso, você abre então a pasta chamada Binares e depois a Win64. E por último, uma pasta que vai estar com o nome de BattleEye. O terceiro passo, dentro dessa pasta BattleEye, você irá encontrar dois arquivos no final dela. Uninstall BattleEye e Install BattleEye, que são aí então arquivos de executável. Primeiro, você vai abrir então o Uninstall, que é pra desinstalar então BattleEye. E logo que acabar esse procedimento, você instala novamente abrindo o Install BattleEye. E pronto, rapaziada, você já desinstalou e instalou. Agora é só você reiniciar o seu computador e o seu problema de tela azul já vai ter sido resolvido. E você, cara, tava com esse problema e achou essa dica útil? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí embaixo se esse vídeo te ajudou. Também segue nas redes sociais que estão aparecendo na tela e também estão na descrição. E até o próximo vídeo e eu fui!